Ex-BBB já soma um prejuízo milionário com recebições severas a Globo. Pois é, o mercado publicitário considera que o BBB24 já é o pior da história para rentabilizar com seus ex-participantes devido ao fato dos brothers ficarem presos às novas determinações do departamento comercial da emissora. O que a Globo faz é definir o preço de cada um deles e colocar em sua vitrine, assim como as cotas de patrocínio. As marcas, então, só podem acessar e contratar essas figuras pela emissora. É uma regra nova, tá, gente? Era mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer, porque a Globo deixou de ganhar muito dinheiro projetando essas pessoas. Como a Globo agora entende que ela projeta essas pessoas, eu falei que isso ia acontecer. Quem assiste a cobertura do Baroque Aumentar mais tempo já tinha sido avisado. Eu falei, gente, o povo entra na Globo querendo... a Globo usa a pessoa três meses, mas depois a emissora perde qualquer ganho que essa pessoa tiver, mas que foi decorrente da projeção dela no programa. Eu falei, a Globo ainda vai mexer no contrato e vai impedir que isso aconteça. Dito e feito. Agora a Globo determina durante até, acho que até julho, a Globo vai ganhar dinheiro em cima dessa galera, tá? E aí isso tá deixando ali... o pessoal tá falando de prejuízo milionário, por quê? Porque a Globo morde uma parcela desse ganho e porque naturalmente também a gente tá falando aí, né, dessas restrições que a emissora impõe, tá bom? Estima-se que o prejuízo que a Globo está causando aos nomes mais bombados da temporada gira em torno de um e dois milhões pra cada um deles. Contratantes têm pensado duas vezes antes de assumir uma responsabilidade comercial de longo prazo sobre a imagem dos participantes da temporada desse ano. Nas últimas horas, a Globo mandou retirar o arroba dos perfis de todos que fizeram publicidade ou permuta de vestuário, comida, maquiagem, vídeo ou qualquer outro serviço. Até o mês de julho, todos eles não podem fazer cerca de 16 tipos de ação comercial fora da Globo. Ou seja, tudo tem que ser com a Globo até julho. Ela determina as regras. Se você assinar, aí é com você, né? Isso aí, curiosa essa história, né? Quero saber a sua opinião, tá bom?